Eu vou analisar junto com você os cartões do PicPay, vamos ver se realmente vale a pena nos critérios de aprovação, se é de faça aprovação ou não, ver os benefícios, a anuidade desse cartão e se realmente vale a pena tudo isso em enrolação, vamos para o vídeo. Aqui no canal Góis de Enrolação, na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o link do PicPay para você poder abrir a sua conta e também eu vou deixar o nosso site oficial com os menores cartões do momento. Aqui no nosso site você vai pegar a seleção atualizada dos cartões que mais estão aprovando. Na gravação desse vídeo, o que está mais aprovando, cartão Wilbank, aprovando disparado, de vez em quando vai abrir o cartão Sicred aqui, que eles têm captações temporárias e aprova muito, campanha da Black dos cartões Santander, está liberando a rua do cartão de crédito e também o cartão Novocard. Então dá uma acessada lá no site, eu sempre atualizo essa lista com os melhores cartões do momento, caso você queira outras opções que estão com fácil aprovação e aprovando o score baixo. Vamos lá, sobre esse cartão de crédito. O cartão PicPay, ele é de fácil aprovação? O cartão PicPay, ele é emitido pelo Banco Original, porque o Banco Original também é proprietário do PicPay em si, então é o banco emissor por trás desse cartão de crédito. O Banco Original, no geral, é um banco mais difícil para crédito. Só que o PicPay, por ser uma conta digital e o foco dela é justamente para quem está começando agora, às vezes fez 18 anos ou começou com o primeiro trabalho, que é uma conta de pagamentos gratuita, ou até pessoas que estão migrando de bancos que têm taxas, então acaba sendo aquela conta que muitas pessoas vão ter conta aberta. Então eles acabam facilitando esse processo de análise. Então o perfil desse cartão de crédito é um perfil de fácil aprovação, porém ele é aí mais ou menos entre fácil e médio, porque não é todo mundo que vai abrir a conta PicPay que terá o cartão de crédito PicPay. Só que eles melhoraram muito, no início o cartão PicPay era mais difícil de você ter, você tinha de ter um convite ali e tudo mais. Hoje é muito mais fácil e até aqui no site que eu deixei na descrição, vocês abrindo a sua conta, eles vão analisar durante 12 meses para aprovar o seu cartão. Então mesmo que você não seja aprovado logo de cara, você tem a possibilidade de ser aprovado depois se você utilizar a sua conta PicPay. Então uma dica aqui para você ser aprovado é movimente essa conta, não deixe saldo zero, que aí as suas chances são praticamente zero de você ter um crédito aprovado. Então é importante aqui que você tenha esse macete de utilizar a conta, fazer movimentações mesmo que não tenha crédito aprovado. Mas sim, muitos são aprovados, mas eu já te adianto que ele não é tão fácil assim. Então pode acontecer de você não ter o cartão logo na hora, mas vai fazer essas movimentações que as chances aumentam. Vendo aqui os tipos de cartão PicPay, você pode ser aprovado diretamente em algum desses. Você pode entrar no PicPay Card Gold, no Platinum ou no Black. Existem algumas diferenças entre eles, principalmente a categoria do cartão. Todos os cartões são Mastercard, ou seja, ele vai participar do programa Mastercard Surpreenda, que é um programa de pontos da Mastercard que você ganha um ponto a cada compra. E esses pontos você pode converter em cupons. Esses cupons você pode comprar produtos e ganhar descontos, ou tem algumas promoções que você compra um produto e ganha outro produto de graça. É um programa assim que muita gente não dá muito valor por ser gratuito e também não ter, às vezes, promoções tão gigantescas. Mas se você pesquisar direitinho, você consegue fazer um dinheiro com isso. Eu mesmo fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card, no topo da tela, para você saber como que você ganha dinheiro com o Mastercard Surpreenda. Com essas compras, esses pontos, você pode pegar cupons e, assim, fazer um dinheirinho extra. Então, isso, todos os cartões vão ter. E aí, está precisando de dinheiro para acertar a sua vida financeira, pagar aquela dívida alta? Você sabia que você consegue antecipar o seu FGTS agora, pelo celular, em menos de 30 minutos? Tudo isso é possível graças à antecipação do FGTS. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Novo Horizonte, para uma correspondente bancária, que ela é autorizada pelo Banco Central a trabalhar com vários bancos, então é uma empresa segura, e eles atendem pelo WhatsApp. Você clicando nesse link, já entra direto no WhatsApp, já fala para a atendente. Lembrando, isso é uma linha de crédito, então só faça se você realmente precisa. O cartão Platinum e o cartão Black são variantes, categorias, que têm mais benefícios. Os cartões Platinum, geralmente, vão ter seguro de proteção de preço, garantia estendida de fábrica, entre outros benefícios. Vai depender do período. É só você buscar ali, Macecade, Platinum, benefícios, e aí você já consegue ver quais são os benefícios atualizados da Macecade. Mas são ótimos os benefícios, e todos eles são gratuitos só de você ter o cartão. Já o Black, ele tem a facilidade de ser um cartão que ele tem acesso à sala VIP, então é um cartão diferenciado, você pode ir no aeroporto, usar a sala VIP ali, ficar esperando o seu voo, às vezes preferência no embarque também, entre outros benefícios. Então, o Black, ele te dá mais regalias do que os demais cartões. A gente vai olhar aqui mais algumas coisas. Por exemplo, seguro de viagem, além das salas VIP, serviço de concierge, experiências Priceless Cities, isenção de rolha, e mais outros benefícios da Macecade Black. E o Platinum, ele te dá a opção de assistência global de emergências, seguro de automóveis, e garantia estendida, entre outros que eu já passei para você. A diferença entre esses cartões. PicPay Card Gold, ele é um cartão sem anuidade. Ambos, todos esses cartões, são cartões múltiplos. Então, se você for aprovado no crédito, ele vai servir na função débito e na função crédito. E todos esses cartões aqui são aceitos no mundo inteiro. Então, não há restrições de aceitação pelo fato de eles serem Mastercard. Programa de cashback. O PicPay, ele tem um programa de pontos, você gera cashback, mas não tem no cartão Gold, que é o cartão sem anuidade. O cartão Platinum, você tem um cashback de 0,5% em todas as compras no crédito. E o PicPay Card Black, você tem um cashback de 1,2% em todas as compras também. Sobre outros benefícios, eu já vou falar no ponto das anuidades, por quê? O PicPay, ele não fala com facilidade qual que é a anuidade. Eu li o contrato do cartão, eu tive que garimpar aqui no site o lugar onde mostra essa anuidade. Eles tentam esconder, eu não achei isso legal, porque tem que ter essa transparência com o cliente. Então, você não vai achar de forma fácil. Eu vou mostrar como que eu encontrei, mas não é tão óbvio aqui para você descobrir qual que é a anuidade do cartão. A gente vai deixar isso para uma outra parte aqui, vamos focar na parte de benefícios. Então, cartão é 0 anuidade só na versão Gold, os demais não são, mas dá para você isentar anuidade. Eu vou mostrar para você também. Então, dá para você deixar ele 0 anuidade. Todos eles você pode utilizar o cartão virtual. Você pode adicionar o seu cartão em carteiras digitais, Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay para você fazer compras por aproximação. E você pode emitir cartões adicionais gratuitamente para crianças a partir de 10 anos. Ele te dá uma idade reduzida para cartões adicionais, isso é bem legal. Os cartões são acima de 16. Então, é um benefício que você pode emitir gratuitamente. Só que, se é um cartão Platinum Black, vai ter uma anuidade, que aí você vai precisar isentar por meio de gastos, que eu já vou mostrar para você. O cartão PicPay também tem algumas funcionalidades, como o aumento de limite automático, que é como se fosse uma análise de emergência. Então, vamos supor que você vai passar uma compra no crédito, e você tem um limite de R$1.000,00 e vai passar R$500,00 desse valor. Eles podem fazer essa análise de crédito instantaneamente e liberar esse limite adicional para você. Então, ele serve como uma emergência. Isso é bem interessante para aqueles momentos que você, às vezes, pode estourar o limite e não sabia que ia estourar. Então, você não vai deixar de fazer uma compra por conta disso. Lógico que vai passar para uma análise de crédito, pode ser que eles não te aprovem, mas é uma funcionalidade adicional que Cartões Itaú, por exemplo, tem. Além disso, o PicPay em si é uma conta completa, que é uma conta que ela rende automaticamente. Ela pode render 102% do CDI no dinheiro que está na conta. Também tem o dinheiro que você pode colocar nos cofrinhos do PicPay também, que vão ter rendimento. E também existem algumas possibilidades de você aumentar o limite do seu cartão PicPay. Você pode utilizar o cofrinho do cartão, que é como se fosse um investimento que você deixa o dinheiro ali. Aquele dinheiro é convertido em limite. Mas, lógico, o seu dinheiro vai ter que ficar ali parado até o pagamento da fatura. Também tem o limite bônus, que você pode multiplicar o seu limite a cada depósito. Então, além do cofrinho, você tem a possibilidade de aumentar ainda mais o seu limite ganhando o limite bônus. Ele varia de acordo com o valor que você tem guardado no cofrinho e também com o seu histórico de crédito com o PicPay. Esse limite bônus pode ser de 50%, 100% ou até 250% acima do valor que você tem guardado. Então, isso aqui é bom para quem movimenta. O segredo para você aumentar o seu limite no PicPay é você movimentar a sua conta. Utilizou a sua conta, você tem mais chances de ter esses limites adicionais pela utilização. Sobre a anuidade desses cartões, na página não tem, não tem nem no fórum de perguntas. Eu encontrei lá no rodapé do site, na parte aqui de taxas e tarifas, mas até no contrato do cartão não tem. Então, vindo aqui em taxas e tarifas, a gente consegue ver a brincadeira. Então, aqui tem as taxas da conta. Inclusive, aqui eu vou trazer uma informação que muitos não sabem, mas a conta do PicPay tem tarifa por inatividade. Então, só abra sua conta PicPay se você utilizar de fato. Ela cobra R$10 por mês por até 12 meses se você ficar inativo na conta. Geralmente, essa inatividade é ir acima de seis meses, um ano sem usar a conta. Mas fique ligado, não deixe essa conta parada para não ter essa cobrança de você. Aqui, sobre o cartão de crédito, a anuidade dele, a gente tem que ver os cartões detalhadamente. Por quê? Aqui mostra também do cartão original, que é do banco original. Como eu falei, PicPay e original são do mesmo grupo. Então, aqui, para a gente encontrar aqui, anuidade do cartão de crédito diferenciado, uma CK de PicPay Platinum. O Gold não tem anuidade. O Platinum tem anuidade de R$418,80 por ano. Se a gente pegar esse valor, R$418,80 e dividir por 12 meses, vai dar uma anuidade de R$34,90. Então, anota aí, anuidade R$34,90. Salgada para um cartão Platinum. Nós temos cartões Platinum no mercado, que são sem anuidade. Por exemplo, o cartão Itauclique. O cartão Neobradesco também é Platinum. Ele pode ter isenção de anuidade. O cartão Santander Free, sem anuidade, dá para você ter o cartão Platinum. Só que, lógico, o cartão do PicPay, ele pontua. Ele é um cartão que te dá 0,5% de cashback. Só que tem o cartão da Amelius, por exemplo, que é um cartão que tem cashback e ele é senuidade e você pode ter o cartão Platinum. Então, é bem simples. Se você quiser comparar cartões Platinum. Inclusive, fica lá de olho no nosso site, porque lá sempre tem cartões. Em breve vai ter uma campanha aqui da Amelius que vai ter aprovação. Já enviaram a notificação para a gente. A gente sempre está por dentro dos cartões. Então, a gente sabe qual cartão está em lançamento, qual cartão está em captação. Então, lá pode ter o cartão para te aprovar. O Amelius vai estar em breve disponível. Esse cartão você consegue a isenção, se você tiver um gasto aqui mínimo de PicPay Card Platinum, você consegue a isenção de anuidade se ele gastar a partir de R$ 2.000 na fatura ou se você tiver R$ 20.000 investidos no PicPay. Então, você tem duas formas de isentar anuidade. Pelo gasto da fatura ou pelo investimento. Aqui é o valor mensal, não é o valor gasto no total. Então, você precisa gastar pelo menos R$ 2.000 para isentar o seu Platinum ou ter essa grana guardada. Já o cartão adicional, ele também tem anuidade. Então, se você for emitir cartão para a sua esposa ou para o seu esposo, para os seus filhos, você vai pagar R$ 276 por cartão no caso da anuidade. A emissão do cartão é gratuita. Então, se a gente pegar aqui R$ 276 e dividir por R$ 12, R$ 23. Mas, se você tem aquele gasto, acredito que você consegue também isentar. Aqui não detalha sobre isso, mas acredito que em cartões adicionais também. Então, é bom você ter esse gasto, porque o cartão adicional vai entrar na sua fatura principal. Então, acredito que vai trazer a isenção em todos eles. Já o cartão Black, aqui é original, o cartão Black aqui. Cartão PicPay Black, R$ 1.068, meu Deus do céu, é muita anuidade. Eu não tenho coragem de pagar esse monte de anuidade, não. R$ 1.068 dividido por R$ 12, R$ 89. É, eu já vi cartões Black de R$ 100 de anuidade. Mas, é possível você ter cartões Black sem anuidade. Dá para você ter. Só que no Black dá para você ter também. Só que você vai ter que ter um gasto aqui. Aqui diz que o PicPay Card Black, você tem que ter um gasto mínimo por mês de R$ 5.000 na fatura. Então, se você já gasta esse valor, você vai isentar a sua anuidade. Ou se você tiver R$ 50.000, você colocou R$ 50.000 no PicPay, já fica livre da anuidade do PicPay. Então, dá para você fazer isso. Se você não quiser, às vezes você não gasta tanto no cartão de crédito, você pode usar pelo valor investido. E o cartão adicional Black do PicPay vai ser R$ 534. Então, R$ 534 dividido por 12 vai dar o valor de R$ 44,50 de anuidade. Então, é bom ficar ligado aqui. Fique no gasto mínimo, porque é uma anuidade salgada. Se você for, ah, não, prefiro, eu não tenho gasto mínimo, mas eu não ligo e pago anuidade. Tem cartões Black ou cartões Platinum que vão te dar opções melhores e sem anuidade ou com anuidade menor. Ao meu ver, na anuidade, esses dois são mais caros, mas se você tem um gasto mínimo, já fica livre disso. E vai ter o benefício do cashback, que é bem interessante. Além da conta PicPay, tem áreas de cashback, onde você ganha cashbacks adicionais, fora o seu cartão de crédito. Então, isso traz uma vantagem. Mas, pensando no cartão de senuidade, ele é um ótimo cartão. Ali é um cartão básico mesmo, como outros cartões de conta digital, mas tem muitos benefícios legais aqui na conta PicPay em si. Olhando o atendimento, como que é o atendimento PicPay? Eu vou olhar o site do Reclame Aqui, porque não adianta eu pegar uma reclamação ou outra, que sempre vai ter gente falando mal da marca ou falando bem. Então, eu prefiro pegar um lugar onde tem várias reclamações. Para você ter noção, o PicPay tem mais de 115.254 reclamações nos últimos seis meses. Então, a gente consegue ter uma noção de como que está. A reputação da empresa está 8.3 de 10, uma nota ótima. Então, é uma nota excelente para a empresa, para o tamanho deles. Tem milhões de clientes que estão com a nota excelente. Se a gente ver a nota geral aqui, desde o início do Reclame Aqui, eles têm 122 mil reclamações e 7.5 de nota. É bom para o tamanho da empresa, são poucas reclamações. Geralmente, quem vem no PicPay são pessoas muito insatisfeitas, que não tiveram problema resolvido com a marca, no atendimento, no suporte do chat. Então, aqui, acaba sendo uma nota boa para o tamanho da empresa. E, de forma geral, eu olhei algumas reclamações, não há problemas tão grandes. Tem muita gente que reclama dessa taxa de inatividade. Então, por isso eu estou falando, fica ligado, não deixa a conta parada se você vai pagar a taxa desnecessária. Mas, de forma geral, o cartão PicPay é um ótimo cartão de crédito. É uma conta gratuita aí que tem muitas funcionalidades e o cartão atende bem às suas necessidades. Só fica ligado, se você não tem um gasto mínimo no cartão de crédito, tenta fugir um pouco do cartão Platinum Black, caso você queira fugir de anunidades altas. Existem outras opções melhores, mas é um bom cartão de crédito. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link do PicPay para você poder acessar a conta e, assim, solicitar o seu cartão de crédito. E também deixei lá o nosso site aqui com os menores cartões do momento. Não esquece, acessa lá, tem uma lista muito boa. Tem cartões lá que aprovam até negativados. Tudo vai depender da época, então sempre acompanhe o nosso site. É isso aí, já te restaificado. Até o final desse vídeo, dê sucesso. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.